Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo Oliveira. Eu sou, entre algumas coisas, tatuador, professor de história e falo de masculinidades aqui na internet. E tô aqui pra falar hoje um pouquinho sobre saúde mental e masculinidade tóxica. São dois assuntos que andam juntos. Poucos homens gostam de falar sobre e, mais ainda, de ouvir sobre. Masculinidade tóxica é um assunto extremamente evitado pela maioria dos homens que acreditam que esse termo muitas vezes nem exista. E a saúde mental do homem tá muito ligada a esse tema, que é essa masculinidade tóxica. Vale lembrar que tóxico é tudo aquilo que faz mal. E a partir do momento que a gente tem uma masculinidade que faz mal, que a gente aprende uma masculinidade que faz mal pra mim e pros outros, isso é tóxico. Então, não é um termo inventado. É só a gente realmente parar pra pegar o significado da palavra e colocar ali no que tá sendo feito com essa masculinidade. Vale lembrar que a masculinidade tóxica, ela acontece porque nós somos moldados pra isso. Crianças foram educadas para serem assim. Meninos foram educados para serem assim. Então, a partir do momento que a gente é educado pra ser o melhor, pra não chorar, pra ser o pegador, pra ser o mais forte, pra jamais demonstrar uma sensibilidade, a partir do momento que somos educados e criados pra isso, a gente tá criando uma masculinidade cada vez mais tóxica e cada vez mais prejudicial. Então, vale a gente entender que a masculinidade tóxica nada mais é do que uma masculinidade que já está enraizada, que tá totalmente padronizada na maioria dos lares brasileiros e do mundo inteiro, na verdade, e que faz com que os padrões venham se repetindo geração após geração, geração após geração. E a gente chega hoje, no ano de 2023, com esse tema super em alta. A partir de um momento, vale lembrar, claro, onde as mulheres estão extremamente atuantes e militantes com a questão do feminismo, que é uma outra coisa que a gente precisa entender. Machismo não é o contrário de feminismo. Eu já ouvi muito isso. Então, é a partir dessa ideia do feminismo que a gente precisa olhar para o machismo e entender o que eu tô fazendo com a minha masculinidade, o que eu estou fazendo hoje como homem para a sociedade. Então, vale a pena a gente entender que essa masculinidade tóxica não faz mal somente para os outros, no sentido de violência, no sentido de abusos, no sentido de tantos problemas causados por nós homens. A partir do momento que nós acreditamos que precisamos cada vez mais nos impor, a partir de força, a partir de N questões que não são as questões que deveriam ser levadas em consideração, então, a partir desse momento, a gente precisa olhar e entender o que é que tá acontecendo. O ambiente que a gente vive, ele é um ambiente, quase que 100% das vezes, que nos propicia sermos esse tipo de homem. Sermos esse tipo de homem que acaba se tornando machista, que é por decorrência, como num efeito dominó, acaba se tornando violento, acaba se tornando um homem autoritário, acaba se tornando aí um homem abusador. É difícil pra um homem ouvir que ele é um homem abusador a partir do momento que a gente nem entende quais são os abusos e que a gente não entende quais são as violências que a gente pode cometer a partir das nossas atitudes. Então, às vezes eu falo pra um homem, eu já fiz muito atendimento pra homens, e às vezes eu falava pra homens, às vezes aquela pessoa que você tanto tem como exemplo, que na maioria das vezes, na maioria dos homens, na verdade, é o seu pai, ele foi um homem extremamente machista, ele foi um homem extremamente tóxico, um homem extremamente autoritário, mas que você não consegue ver dessa forma, porque desde pequeno ele vem te moldando pra ser igual a ele, e você acaba entendendo que aquilo tudo é o correto. E aí você acaba que você tem aqui uma figura que você tem uma admiração, tendo atitudes que são extremamente tóxicas aqui, juntando os dois, jamais você vai acreditar, primeiro, que você tá fazendo errado, e segundo, ainda mais, que aquela pessoa também estava fazendo errado, e que ela não é, na verdade, todo aquele exemplo que você acreditava. Vale lembrar que quando a gente fala de masculinidade, a gente tá falando de vários tipos de masculinidade, tá? Os ambientes de cada masculinidade, eles são diferentes. A masculinidade de um homem rico é diferente da masculinidade de um homem pobre. A masculinidade de um homem preto é diferente da masculinidade de um homem branco. A masculinidade, ela é diferente a partir da situação que você vive, seja ela econômica, seja ela racial, seja ela qual for. E isso a gente precisa entender antes da gente poder falar de masculinidade, pra que a gente não fale de masculinidade de um modo geral, sendo que a minha masculinidade é diferente da masculinidade do outro. Um outro ponto que é interessante a gente poder falar, é que dentro disso rola muita solidão. entre homens, rola uma solidão masculina muito grande. Por quê? Porque diferente das mulheres, nós não temos uma rede de apoio. As mulheres, elas têm uma rede de apoio, elas choram junto, elas se abraçam, elas se ajudam, elas se buscam no momento de dificuldade, elas se buscam no momento que rola uma fraqueza, e a partir daí aquela rede de apoio faz com que na maioria das vezes as mulheres consigam sair de uma situação delicada, de uma situação difícil, superar uma dificuldade, superar um problema com essa rede de apoio, muito diferente do que acontece com nós homens. A partir do momento que você expõe a sua fragilidade, na maioria das vezes, você é ridicularizado como homem. Eu como homem, quantas e quantas vezes já sentei numa mesa de barra, depois de um jogo de futebol, e quando um homem, de repente, traz alguma questão mais vulnerável, na enorme maioria das vezes, aquela situação é ridicularizada, ela vira uma chacota, e faz com que os homens sintam vergonha de trazer assuntos delicados para rodas de homens, dificultando, obviamente, que a gente tenha uma rede de apoio, e que a gente consiga sair daquilo, que a gente consiga pedir ajuda. Então, isso é extremamente complicado, porque se a gente for parar pra pensar, crianças estão sendo e sempre foram educadas, crianças homens educadas para serem sempre o mais forte, para ser sempre o mais viril, para ser sempre ali o mais interessante que seja, como é que eu vou colocar uma fragilidade? Como é que eu vou expor uma sensibilidade? Eu vou sair desse padrão de homem forte, que eu sempre fui criado para ser, vou me colocar como um homem fraco, vou perder o respeito, vou perder a admiração, vou perder ali o espaço entre os homens, que sempre foi tão importante entre nós, quero essa coisa do respeito, quero essa coisa da admiração, quero essa coisa do... quero ser forte como ele. Isso dificulta muito, muito, muito a vida de todos nós homens. vale lembrar que 100%, isso eu falo com toda tranquilidade, 100% das vezes que eu estive em rodas de homens, homens que vinham buscando essa desconstrução, que vinham buscando esse entendimento de masculinidades, homens que estavam em ambientes seguros para se abrir, vale lembrar que 100% dessas vezes, os problemas que eu expus sobre mim mesmo, eram problemas que também aconteciam com outros homens. Todo homem brocha, todo homem tem problema financeiro, todo homem tem problema com autoestima, todo homem se sente vulnerável, porém não fala. A gente precisa criar mais ambientes seguros, mais ambientes onde homens possam se sentir tranquilos para expor as suas dificuldades, as suas fragilidades, sem medo de serem julgados. É só assim que a gente vai criar novas gerações, novos padrões e novas formas de educar homens, para que quem sabe, lá na frente, quem sabe, em um futuro, a gente não precise falar tanto disso. Para quem sabe lá na frente, a gente possa viver uma sociedade onde os crimes cometidos por homens que vêm a partir de uma masculinidade extremamente tóxica possam diminuir drasticamente. Porque parar a gente sabe que nunca vai parar, mas que possa diminuir drasticamente, porque tudo isso pode sim ser evitado a partir de novos padrões de pensamentos, novos padrões de educação, novos padrões de conduta. Nesse setembro amarelo, vale muito frisar que, sendo um mês de combate e prevenção ao suicídio, os homens são, já há muito tempo, há mais de 10, 15 anos, os campeões no índice de suicídio, no Brasil e no mundo. Pelo menos no Brasil, nos últimos 5 a 10 anos, a cada 5 suicídios, 4 eram homens. Não é incomum você abrir o noticiário e ver uma notícia de que um homem assassinou uma mulher porque não aguentava o término do relacionamento, ou então de que o homem se suicidou depois de matar a família inteira, porque não estava aguentando a pressão, havia sido, enfim, demitido, perdeu tudo o que tinha. Não é incomum a gente abrir o nosso noticiário e ver notícias de crimes relacionados a essa questão, dessa fragilidade do que é ser homem. Vale lembrar que não é uma fragilidade, não é um problema sermos homens. A gente vê muito homem falando ah, pronto, agora ser homem é um problema. E longe disso, a sociedade precisa de homens como precisa de mulheres, como precisa de tudo que nela existe. Mas existe sim um problema e um problema muito grave quando nós somos homens e não olhamos para as atitudes que a gente tem tido para com o outro. Então sim, a gente deve se sentir muito preocupado não por ser homem, mas quais são as atitudes que eu venho tendo como homem? Eu estou olhando para as minhas atitudes e tentando repensar a cada momento que alguém fala para mim que eu fiz algo errado, porque o nosso ego na maioria das vezes não deixa que a gente reflita. Quantas e quantas vezes você, homem, ouviu uma mulher chegar em você, falar que você estava errado e você realmente levou aquilo a sério que fez com que você parasse por alguns minutos e refletisse se aquela sua atitude estava ou não correta. precisamos sim refletir. Nós somos os líderes não somente os líderes no suicídio, mas somos os líderes por morte violenta. Somos os que mais matam, somos os que mais morrem nessa sociedade. E tudo isso, na maioria das vezes, para tentar provar alguma coisa. Somos os que mais matam por conta muito dessa nossa necessidade de querer ser sempre o mais forte, querer ser sempre o mais. Eu não posso ficar por baixo. Ele olhou torto para mim. Eu preciso encarar. Eu preciso entender o que está acontecendo. Ele me fechou. Eu vou descer do carro. Então, a gente tem que começar realmente a olhar para todas essas situações e entender realmente o que é que a gente está fazendo da nossa vida. O que é que a gente está fazendo com a nossa masculinidade e o que é que a gente está deixando de legado. Porque depois de nós vem nossos filhos, nossas filhas. Como é que o meu filho vai tratar o próximo? Como é que eu estou fazendo com que a minha filha aceite ser tratada? Tudo isso é algo de extrema importância. Nesse setembro amarelo de combate, mais uma vez, de prevenção ao suicídio, eu, João Oliveira, homem, representando aqui a maioria dos homens, e essa parcela que é tão destoada no ranking de suicídios, vai impedir para que você, homem, possa refletir um pouquinho a cada dia se as suas atitudes realmente estão fazendo o bem para aqueles que você ama. Quando a gente diz que ama, a gente obviamente não quer fazer o mal. Muitas vezes a gente está fazendo, acreditando que é o melhor, mas a gente nem parou para pensar. Quando alguém te falar que está errado, para, pensa, que a gente possa não deixar o nosso ego falar mais alto, que a gente possa ouvir mais, refletir mais, entender qual é o nosso papel na sociedade, mudar os padrões e que no futuro a gente tenha números que não sejam tão assustadores como os que a gente vê hoje em dia partindo de homens como eu e como você. Obrigado.